Salve rapazes, de volta aqui com o meu jogador. Antes de falar sobre a transferência, vamos aqui botar 4 pontinhos de habilidade. Vou melhorar hoje reação do Luquinhas, vou botar aqui ó, um pontinho. A gente tá com quantos? 94, não sei se vale a pena gastar pra ficar com 98, tá? Então acho que 94 já é um bom número de reação. Vamos deixar assim. Melhorar também agora um pouquinho aqui ó, cruzamento. Tá, por que cruzamento se a gente joga de segundo atacante centralizado? Primeiro que a gente tá sempre correndo pelas pontas e a gente faz um cruzamento ou outro. E se eu melhorar essa habilidade aqui específica, a gente vai ganhar também visão e curva. Então vai ser bom aí pra 3 habilidades, tá? E assim a gente usou nossos 4 pontinhos. Bom, agora sobre transferência, gente. Estamos aqui no Real Madrid ainda. E ué, eu não falei pra vocês que ontem foi o nosso último jogo? Então, acontece que a gente teve uma reviravolta aqui. A gente meio que fechou já com o novo time, mas a gente não vai agora. Isso por quê? Fechou a janela de transferência da Europa, mas não foi por conta da janela de transferência da Europa. A gente vai ter que jogar metade do ano no Real Madrid pra quando chegar janeiro a gente partir pra um novo clube, tá? Vai ser um super desafio na carreira do Lucas e não vai ser um clube que a gente vai ficar há muito tempo. Vai ser pra ele realizar um sonho dele de uma temporada. Então fiquem ligados, essa surpresa vai acontecer daqui a alguns vídeos ainda, porque a gente vai ter que jogar meia temporada no Real Madrid, tá? Vai ser um desafio... Como é que eu posso dizer? Bem diferente. Bem diferente, tá? É uma parada que talvez vocês não estejam esperando, mas vai acontecer. Vai ser um desafio de uma temporada só pra gente tentar fazer o que ele quer. É o sonho dele. E aí depois a gente vai tomar o rumo que a gente tem que tomar. Mas antes, então, a gente tem o desafio aqui de meia temporada no Real Madrid. Vamos continuar. Apesar de não ter gostado da gestão do Real Madrid no último ano de contratações, o time é bom, né, gente? Outra coisa. Lucas, Rodrigo e Vini Júnior, eles estão demais. Olha só como o Vini evoluiu, já tá como 92. E o Rodrigo tá com 87. Quando eu cheguei o Rodrigo tava com 84. Então o trio tá mais poderoso do que nunca. Vamos ver como é que o time vai rolar essa temporada. A gente perdeu algumas peças, contrataram outros jogadores. O goleiro dessa temporada titular, a gente... Mano, se deu muito mal porque eles contrataram o Mendy, que é um bom goleiro, mas ele machucou. Vai ser esse cara aqui com 69 de overall. Então isso pode atrapalhar um pouco a nossa temporada. Eu sei que vocês estão pensando aí no time que a gente vai se transferir. Já temos decidido o time, tá? Falta só umas questões contratuais. A gente já sabe o novo time do Lucas. Isso vai acontecer na metade da temporada europeia, tá? Metade da temporada europeia vocês me cobram. Agora vamos continuar nessa história aqui. A gente tem amistosos da seleção, mas a gente vai simular porque são amistosos. Bom, os amistosos da seleção foram simulados. Vencemos o México por 2x0 e perdemos para a Alemanha, como sempre, perdendo para time europeu, né? E voltamos agora para o Real Madrid. E bom, já que a gente vai jogar metade aí da temporada no Real Madrid, temos um visual novo para essa temporada. Finalmente mudamos então aí, rapaziada. Curtiram a cor? Curtiram o corte? Comenta aí. Outra coisa, vamos usar a chuteira do Cristiano Ronaldo, tá? Essa é a chuteira que a Nike fez em parceria com o CR7 para ele usar na Copa aí desse ano. E a gente vai usar em homenagem a ele, que foi um craque no Real Madrid. Enfim, histórico aqui no Real. Vamos lá, vamos usar a chuteira em homenagem a ele. E voltamos para as meias altas também. E, rapaziada, dois investimentos que a gente fez deu muito ruim. Os dois, a gente perdeu dinheiro. De R$2,500 investido, voltou R$1,375. Que ruim, mano. Pensei que ia dar bom aqui. E aqui também, ó. Investimos numa propriedade residencial, perdemos R$0,50. Triste, mas a gente está com uma grana acumulada. Olha lá. A gente está com, mano, quase R$18 milhões. Eu quero juntar mais um pouquinho para comprar umas coisas bem caras aí. E bom, já confirmado que estamos no Real Madrid e não vamos sair no momento. Vamos para o nosso primeiro jogo. Teve aqueles jogos que rolou no vídeo de ontem, mas acabei simulando. Primeiro jogo que eu digo, eu controlando junto com vocês. Vamos lá, Real Madrid e Mallorca. A gente está em segundo só atrás do Barcelona. Mas o Barcelona também tem a mesma numeração de pontos do Real Madrid. Nove. E olha só, livramento na direita. Ok. Curioso, hein. E nosso goleiro Caim Mizaris. Vamos ver, hein. Porque temporada passada o Courtois pegou muito. E o Mendy nesse início de temporada também foi bem, cara. Vamos ver se esse goleiro de 69 vai conseguir dar conta do recado. Vamos lá. Começou a partida, gente. E Real Madrid. Ih, que bolão. Lá vem o Mallorca tocando no meio. Chute. Boa. Olha o Rodrigo. Já tocou. Vem a marcação. A gente dá uma puxadinha. Já driblou bem. Puxa de novo. Gira o corpo. Vamos tocar a bola. Lá vem o Real. Cebajos tentou driblar pelo meio aí não, né, Cebajos? Não é a tua driblar, cara. Bora, bora, bora. Vamos tentar arrancar. Escapou no meio de dois. E se manda ele para fazer o primeiro gol do jogo. Lá vai. Ajeitou o corpo no cantinho. Gol. Para fazer o primeiro da partida, mano. Ele escapa bem dos dois. E aí deu tempo de ajeitar o corpo. Tirado o goleiro. Estreia na chuteira nova. Estreia no cabelinho novo. E fazendo o gol. Rapaz, já roubou uma bola aqui, hein. Ó, já meteu aqui um drible. Estão dando liberdade. Estão pedindo. Vamos tentar. Nó. Finge que não aconteceu. De novo o goleiro saiu mal. A gente consegue ganhar. O cara puxou, hein. Bora, bora. Vai passar o Vini Jr. Vai, Vini. Vai, Vini. Para fazer. Vini bateu. Bem goleado, hein. Gol do Real Madrid. Vini Jr. faz. Se eles não acordarem para vir, eles vão tomar. Varela já faz o lançamento. Vai vir o marcador aqui. A gente consegue o domínio. Tentei ali uma fintinha. Não deu certo. Boa, Curos. Ó o Rodrigo passando. Se manda o menino, o Rodrigo. Vai embora, Rodrigo. Vai embora. O que ele vai aprontar? Tem dois na marcação. Escapou de um. Daí perdeu a bola. Bola para ele. Para o Luquinhas de novo. Primeiro tempo se foi. Real Madrid jogando melhor, né. Controlando a partida. Boa bola. Tem o Vini Jr. lá do lado. Cruzamento. Não foi bom. Não foi nada bom o cruzamento. Vini Jr. tocou no Lucas. Camisa 10. Vomina bonito. Pedaladinha. Fui desarmado. Já roubamos. Se manda. Escapou bem. Já tocou no livramento. Se manda o seu livramento. Faz o cruzamento. Deu ruim. Voltou para o Lucas. Traz para a esquerdinha. Vai bater no cantinho. Pegou o goleiro. Escanteio. Vamos tentar. Ele levanta. Olha a batida. Nossa. Se faz esse lindo, gente. Escanteio. Bola lá no meio da área. Vai ser bem o goleiro. Olha o Lucas passando aqui no meio da galera. Fez a finta. Ah, o goleiro saiu bem, pô. O goleiro saiu bem. De novo vem o Real. Com ele. Com camisa 10. Tem a chance. Vai bater forte. Estamos entrando em forma nessa temporada ainda. Gente, dá um desconto. Vai. Esse power shot não está funcionando. Vai entrar o Suboslay. Suboslay. Lá vem o Real de novo. Mallorca muito mal na partida. E o Real vai deitando. Já domina bem. Domina botando a bola na frente. O zagueirão veio bem. Puxa para a esquerda. Voltei lá atrás. Foi sem querer. Estamos fazendo umas... Estamos tomando umas decisões meio nada a ver nessa partida. Apesar de estar jogando muito melhor. Lá vem o Rodrigo. Bota na frente. Faz o cruzamento. Tira a zaga. Dá-lhe real. É pressão. Só fazer. A batida pegou. Esse goleiro está bem também, pô. E acabou, gente. 2x0. No fim, não testamos nosso goleiro. Não precisamos dele. Que bom. Eu queria saber se ele ia dar conta do recado ou não. Mas ele não foi testado. Foi um jogo bem de boa para o Real Madrid. A gente não forçou. Mesmo assim, o Real Madrid jogou fácil demais. Olha só, rapaziada. Chegamos a 100 gols aqui pelo Real Madrid. Uma marca muito expressiva. Está em 64 partidas. A gente tem 100 gols pelo Real Madrid com 20 anos de idade. 25 assistências. Um número realmente muito legal, cara. Muito incrível mesmo. Vamos fazer mais de 100 gols aí nesse meio de temporada que a gente tem aqui ainda. E bom, rapaziada. Agora temos a estreia de Champions. Nosso grupo dessa vez é um grupo mais light, hein. Temos o Leipzig, Ajax e Copenhagen. Cadê nós? Cadê nós? Aqui, ó. Leipzig pode encrencar um pouco. Ajax, ok. E Copenhagen aqui, acho que seria o time mais fraco da chave. Temporada passada a gente pegou uma chave mais equilibrada. Então bora para a estreia, né? Ah, antes, vamos dar uma olhadinha aqui na central do elenco. Como que a gente está nesse início de temporada. A gente está com uma média muito boa já de gols. Nas 5 partidas, 7 gols. O Rodrigo aqui e o Vini Jr. também aparecendo bem com 2 gols e 1 assistência cada. Esse livramento aqui, mano, eu acho que ele foi contratado nessa janela, hein, gente. Chegou agora no meio do nada e eu não vi notícia da contratação dele. Agora a gente tem, então, o livramento, o Dodô. E o Ricardo Pereira foi embora também. Não! Tudo bem que ele jogava mal em várias partidas e levava a bola nas costas demais. Estou chocado como o Real Madrid vendeu, gente, nessa temporada. E não repôs jogadores à altura. Isso que me deixa chocado, cara. Chocado demais. Então vamos para a estreia das Champions. Olha o time deles. Werner, Thuram, Brahim, Saka. Olha, o Saka está aqui. Valverde, ex-Real Madrid, Leimer, Caio Henrique Coates, Demiral, Araújo. Será que é o Araújo do ex-Barcelona? E Gulax? Cara, time bom, hein? Time bom, gente. O jogo é em casa. Vamos lá, gente. Vai começar. Bola rolando. Vamos em busca de mais uma vitória nesse vídeo. E começar a Champions com vitória também é muito importante, né? Para dar aquela moral. Já escapamos do primeiro aqui. Vai levando pelo meio. Vai levando com muita velocidade. Segura. Cruzamento de letra lá atrás. Tira, Araújo. Rapaz do céu, começamos embaçados já, hein? De fora da área. Defesaça do Gulax. Já testando o Gulax. Cruzamento. Vem o Rodrigo. Está difícil aqui, calma. A gente dá uma giradinha. Bola no Rodrigo de novo. Vini Júnior. Para o Lucas, o chute, Gulax. Vini Júnior. Cruzou lá atrás. Tira as águas, uma pressão do Real Madrid. Tira o Werner. Que isso, que pressão, mano. Vamos passar aqui, ó. Bolão, bolão. Chega no Rodrigo. Rodrigo, toca. Varela tenta. Vini Júnior. É uma pressão do Real Madrid muito forte. Bola vem para a gente. Não tem espaço. Não tem espaço, mano. Lançamento buscando a velocidade do homem. Já dominou. Chegou. Chegou bem o Demiral. Opa. Opa, livramento. Cuidado, livramento. Não, livramento. Faz a falta, então. Isso. De novo na velocidade. Agora a gente conseguiu escapar. Traz para a esquerdinha. Vai levando para o meio. Vai soltar o pé. Não deu. Boa bola. Vamos lá. Ele vai levando. Achou um espacinho. Todo mundo parou. Olha o toquinho por cima. Não. Mano, a gente achou uma brecha na zaga deles. Rapaz do céu. Fez tudo bonitinho, direitinho. A bola não entrou. Que triste. Galera, nosso goleiro não foi testado ainda, tá? Tipo, nosso time está marcando muito bem. Bizarramente bem. Isso que o time está mais fraco na temporada passada. O Valverde fazendo falta ali violenta, pô. O Valverde que é amigo do Rodrigo. Olha o Sebastião. Não deixa a bola passar. A gente ganha. Esse cara está correndo bem, mas a gente consegue ganhar nele. Porque atrás deu certo. O Barella tocou o cu dos... Gol do Real. Depois de tanto tentar, a gente consegue fazer o gol. O Kudos. Pior que eu toquei errado aí, mas deu uma sorte danada. E boa bola do Barella. Chutou bem também o Kudos. 1 a 0. E nosso goleiro segue sem ser testado. Dois jogos seguidos. Dizendo que um jogo é contra o Leipzig. Que é um time bom, pô. E o elenco deles está forte demais. Agora os caras estão saindo um pouco mais para o jogo. Parece, né? Olha onde está o zagueirão Quartz. Lá no meio campo. Está indo para o ataque. Leipzig vem para cima. Tocou mal. Boa bola. Eu nem pedi, pô. Agora a gente pode meter uma corrida que eles estão para cima. Ai. O Araújo foi malandro, né? Já tinha perdido. Ele deu só um... Só deixou a perninha ali para a gente cair, pô. No mínimo amarelo. Era essa jogada aí para ele. Lá vem o Rodrigo. Botou a bola lá atrás. Cabeçada. Pegou. Aí o cruzamento. Cabeçada. Finalmente nosso goleiro testado. Foi bem. Foi bem. Agora foi bem mal. Saiu mal demais. Nossa, que jogada do saco. Vai levando. Pela ponta. Vai fazer o cruzamento. Segura. Driblou. Tocou atrás. Churã bateu. Pegou o goleiro. Rebateu mal. Foi bem de novo. De novo Leipzig vindo sozinho lá do outro lado. Cabeçada. Pegou o goleiro. Vem tranquilo para a defesa. Nossa, saiu mal demais de novo. Ele sai mal demais, gente. Eles não sabem sair jogando. Olha só. Lá vem de novo os caras. Tira daí, pô. Acaba a partida. O Real Madrid vence de 1 a 0. A gente dominou aí o primeiro tempo. Segundo tempo. Depois do gol. O Leipzig jogou bem. Não marcamos, infelizmente. Mas vencemos o que mais importa. Bom, voltamos a dar foco aqui no Campeonato Espanhol, gente. Olha só. O Barcelona já tropeçou na rodada passada. Teve um empate. Então a gente é o único time 100%. Lembrando que a gente foi campeão do Campeonato Espanhol temporada passada. Não perdendo nenhum jogo. A gente não perdeu. Então a gente está aí, mano, desde a temporada passada sem perder em victo no Campeonato Espanhol. E agora a gente vai pegar o Rádio, que tem só um pontinho. Vamos lá. Vamos tentar fazer esse jogo aí mais gols, né? Vamos tentar fazer um jogo mais tranquilo. Porque 2 a 0 contra o Malhore, que poderia ter sido mais e a gente não conseguiu marcar. E 1 a 0 contra o Leipzig. Um jogo mais complicado. Vamos ver se a gente consegue marcar bastante gol agora. E está valendo. Está rolando. Um que bolão do Robertoni. Dolvicas vai levando. Bateu. Aí que faz a diferença. Eu sei que foi uma bola difícil, gente. Mas Corto A pegava. Mendy talvez pegava também. Corto A fazia uns milagres absurdos na temporada passada, mano. Olha, recebeu no meio da zaga. A zaga já viajou. E aí bateu bem. Karim Zares demorou para sair. 1 a 0. Eu falei que esperava um jogo mais tranquilo, né? 1 a 0 para os caras. Vamos buscar a bola aqui. Conseguiu driblar. Cruzou. Seu cravo o Vini Júnior. Saiu o mau goleirão deles. Olha o Rodrigão. Kudos. Muita marcação aqui dos caras. Boa jogada. Vini Júnior acabou perdendo. Barella. Olha como eles estão fechadinhos. Boa bola no Rodrigo. Rodrigo tocou. Que isso? Vai! Gol! Valeu? Valeu. Vamos! Mano, quase que a gente faz um gol de escorpião, pô. Vocês viram? Quase que saiu o gol de escorpião, gente. Olha lá. Não consigo pegar na bola. E aí o Vini Júnior estava ali atento para fazer. Mano. Olha isso, cara. Eu acho que se não tivesse o jogador ali, o 14, eu conseguiria acertar a bola pelo menos. E aí a chance de gol era grande. A gente estava perto do gol, né? Ó, o braço dele atrapalhou meu movimento. Deu sorte que a bola sobrou para o Vini Júnior. Ele mandou muito bem também para empatar a partida. Boa bola, velocidade do Lucas. Na ponta se manda. Ninguém vai chegar, não. Ninguém vai chegar, não. Bateu cruzado. Cache. Gol! Mais um. Com a camisa desse time gigantesco. E a jogadinha do jeito que a gente gosta, né, galera? Aquela arrancada linda sem ninguém para chegar. Olha lá. Vai cortando para o meio. Vai levando para o meio. Ajeita, bate. 2x0. Dois a um, na verdade. Vai para cima do zagueirão. Opa! Opa! Levou. Mais uma não. O Chance Just não deixou. Mas Just deu falta. Deu uma falta lá atrás. Vem o Rodrigo. Levantou. Bateu. Nossa! Mano, a zaga deles moscou demais. Eu vim lá do meio da área, apareci livre ali, ninguém encostou. Vini ganhou bem. Tocou para ele. Agora já era. Esse zagueirão lentão não vai chegar. Lá vem ele. Tira do goleiro. Vai fazer? Toma. Tá lá. Gol! Para fazer mais um. Tirou o goleiro. Levou. E aí, mano? Soltou o pé. Estava chegando dois zagueirão ali, mano. Embalado. Fiquei até com medo de perder o time do chute. Está maluco. Olha o Nidica. Contratação dessa temporada. Vai entrando ali de volante, eu acho, mano. Olha o Rodrigão. Já deu tapa. Já domina no peito, botando na frente. Traz pelo meio. Vem de esquerda. Ah, se faz, mano. Deu uma puxadinha bonita. O chute. Que isso, goleiro? Goleiro maluco, mano. A intenção que ele ia tomar o gol. Oxi. Goleiro maluco, velho. O goleiro está doido. Final de partida. 3x1. Show do Real, hein, gente. Show do Real Madrid. Não foi tão show assim, mas foi uma vitória boa. Bom, rapaziada, nesse vídeo a gente vai terminar por aqui. Fiquem aguardando aí o nosso próximo time, tá? Metade temporada do Real Madrid. Abriu a próxima transferência, a gente vai zarpar. E aí vocês vão descobrir o destino de Lucas. Tamo junto e até mais. E aí você vai fazer isso. E aí